Olá, telekintalkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News. E vamos lá então começar com os TT News de 2021. Sejam então bem-vindos pessoal a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Pois bem, como sempre, vamos lá então começar com as notícias de cada casa e tivemos então aqui uma grande estreia no início do mês, logo no dia 3 de janeiro, no aniversário do Tolkien, pois saímos então a nossa entrevista com John Garth. John Garth é um tolkienista bastante conhecido neste meio e foi uma honra, foi um grande prazer poder entrevistá-lo naquela que será a primeira das grandes entrevistas que teremos aqui no canal. Tivemos também uma grande estreia do TT, que foi a nossa página no Submarino. Pois bem, o César também já gravou um vídeo aqui no canal a falar sobre toda essa grande novidade. O TT, o Tolkien Talk, é o primeiro canal do YouTube a ter uma página no Submarino, ou seja, vocês acedem à nossa página e encontram lá diversos artigos sobre Tolkien e também sobre fantasia em geral que podem comprar. Vocês não pagam mais por isso, mas um certo valor, uma certa quantia, vem então para o TT. Temos livros, temos filmes, jogos, moda, decoração, figuras de coleção e lá está, nem tudo é sobre Tolkien. Temos também alguns livros de C.S. Lewis e de outros autores de fantasia. Passem por lá porque não pedem nada por isso e ajudam aqui o TT. Tivemos também a participação do Sérgio, lá está, o Sérgio está sempre aqui presente com as suas participações, numa live no canal do Fórum Conan. Estas lives são conhecidas como Desbravando, este foi o terceiro episódio, onde eles pegam numa obra e desbravam essa obra, estudam essa obra e analisam. Desta vez, com a participação do Sérgio, desbravaram o filme O 13º Guerreiro, que aqui em Portugal é conhecido como O Último Viking. Filme este que conta com a participação de António Banderas e é um filme de John McTiernan. Vamos então agora às notícias sobre a série do Senhor dos Anéis da Amazon. E foi então neste mês que foi revelada a sinopse oficial da série. Ela começou por ser revelada pelo Dunring e mais tarde, nesse dia, o próprio perfil da série foi então confirmar que sim, aquela era a sinopse oficial. Nós logo nesse dia fizemos uma live aqui com vocês, eu e o Sérgio, onde falámos, onde estudámos, onde desbravámos a sinopse da série. Por isso, se quiserem saber mais informações sobre isso, passem lá na nossa live. Foi também neste mês que John Howe, numa entrevista para o Project Northmore, aquele projeto que, no qual falámos no mês passado, é para comprar a casa de Tolkien, para se criar um centro de estudos e tudo mais. Ele disse numa entrevista que mal podes esperar para ver Númenor nas telas, nos ecrãs. Meu Deus. Agora, no final do mês, foi também lançada no Vulture uma entrevista da Morphe de Clark, à atriz escocesa que faz parte do elenco do Senhor dos Anéis e que irá, supostamente, interpretar o papel de Galadriel. Ela disse na entrevista que tem algum medo de partilhar informações que não deva passar, informações extras sobre a série, que são secretas. E ela diz que toda a produção é como uma excursão de escola, mas que o elenco é tratado como mercadoria preciosa. E muitos dos dias são passados a fazer atividades para estarem sempre em boa forma e preparados para tudo. Ela diz que toda a experiência lhe causa um sentimento muito particular, pois todos estão longe de casa, mas num sítio paradisíaco. E que é tudo tão belo que, por vezes, não consegue diferenciar a realidade da ficção. Ao longo deste mês, não tivemos, assim, muitas mais notícias sobre a série, mas temos visto membros da equipa e também atores que se mostram bastante satisfeitos e contentes por estarem a participar neste projeto. Será um bom sinal? Esperemos que sim. Em relação a lançamentos que já tínhamos falado no mês passado, tivemos, finalmente, o lançamento de Fantasies, a grande obra-prima de fantasia de George MacDonald. Que é também uma das grandes influências de Tolkien e C.S. Lewis. E também, como já tínhamos falado no mês passado, saiu, então, o novo livro de C.S. Lewis aí no Brasil, o livro George MacDonald, onde ele seleciona vários textos do autor. Foi revelado, então, neste mês, que iremos ter, finalmente, a nova edição brasileira do conto infantil Roverandum, de Tolkien, onde seguimos as aventuras do cãozinho Rover. Este livro é um livro póstumo de Tolkien, que foi editado pelo famoso casal tolkienista, Wayne G. Heyman e Christina Skull. O livro irá ter um novo título, será feita a tradução do título de Roverandum para Roverandum. E também será um livro num tamanho mais pequeno. Vamos ter agora uma série de livros infantis. Nós já temos aqui um TT no canal a falar sobre o conto Roverandum, o TT 335, e também já temos aqui a resenha de Fantasies, o TT 518. Foi também anunciado mais um livro de C.S. Lewis, preparando-se para a Páscoa. Neste livro foram selecionados 50 textos para serem lidos em contagem decrescente diária até à Páscoa. Os textos focam-se no sacrifício e ressurreição de Cristo e requerem uma reflexão sobre os mesmos, havendo diariamente um aprendizado. Vocês já sabem, os links para a pré-venda e venda dos artigos vão estar aqui, como sempre, na caixa de descrição, se quiserem ajudar o TT. Foi também revelada uma nova tapeçaria de Tolkien. Vocês já sabem, se já acompanhou aqui o canal há algum tempo, nós temos falado nas tapeçarias do Museu de Tapeçaria de Aupeson, em França. E desta vez, a tapeçaria que foi revelada foi uma tapeçaria que temos numa das cartas do livro das cartas do Pai Natal, cartas do Papai Noel, neste caso do Natal de 1933. Foi também revelado que o jogo Gollum, que estava previsto sair este ano, foi adiado para 2022. Para quem não sabe qual é este jogo do Gollum, ele foi anunciado em 2019 e é um jogo que, lá já, que vai seguir a jornada do personagem Gollum. Não sabemos muita informação sobre o mesmo, já saiu um teaser, nós depois vamos deixar aqui em baixo na caixa de descrição. E é assim um jogo de stealth e diz que é, realmente, que está bem baseado nos livros. Em relação a figuras, também tivemos pouca coisa. Foi revelado pela Prime One Studio esta grande figura, esta maravilhosa figura do Lourdes. Que, como vocês sabem, estas figuras são sempre bem baratinhas, não é? Temos também aquilo que não é bem uma notícia, mas sim, mais uma curiosidade. Foi uma construção de Legos, do Senhor dos Anéis, que bateu o recorde do Guinness de maior construção de Legos, não apenas de Legos, mas de pecinhas, de tijolinhos, pronto, bricks. Neste caso, esta grande maquete do Senhor dos Anéis está num museu na China, em Shenzhen, que é o Blocks Kingdom. Para esta grande construção, foram precisos mais de 50 designers, 3 anos de construção e envolve mais de 150 milhões de tijolinhos. E eu não sei quanto a vocês, mas eu sempre adorei Legos. E agora, uma notícia que é menos boa. O famoso pub de Oxford, The Lamb and Flag, fechou ao fim de mais de 450 anos no ativo. Este pub fica também em frente do famoso pub de Eagle and Child, pub este frequentado por Tolkien e os seus amigos. O The Lamb and Flag também era um pub bastante frequentado por académicos e escritores. E, é claro, Tolkien, Lewis e os seus amigos também o frequentaram. O pub acabou por encerrar devido às dificuldades económicas sentidas devido à pandemia. E é isso, pessoal. Em relação a notícias, não tivemos grande coisa, mas vamos passar agora então aos aniversários. Neste mês, tivemos o aniversário de J.R.R. Tolkien, que nasceu no dia 3 de janeiro de 1892. É também neste mês que se celebram os aniversários de Edith Tolkien, a esposa de Tolkien, que nasceu a 21 de 1 de 1889. E também o aniversário de Francis Morgan, o padre doutor de Tolkien, que nasceu a 18 de 1 de 1857. Tivemos também neste mês os aniversários de Elijah Wood e Orlan Bloom, Frodo e Legolas. Também o aniversário de Graham McTavies, do Alden em Hobbit. E também o aniversário de Ryan Gogh, que é o Alfred. Pronto, convém citar. Tivemos também o aniversário de Frank Walsh, esposa de Peter Jackson, que trabalhou com ele nas produções cinematográficas de Hobbit e de O Senhor dos Anéis, como produtora e roteirista. Foi também neste mês que tivemos o aniversário de Ted Nesmith, o nosso querido fotógrafo da Terra-média. Foi também neste mês que fez o ano que tivemos o falecimento de Christopher Tolkien, o nosso querido guardião da Terra-média, que faleceu o ano passado, a 16 de 1, com 95 anos. Neste mês celebraram-se também aniversários de lançamentos. Vamos começar pelo The Old English Exodus. Nós temos aqui um vídeo no canal a falar sobre esse livro, que foi lançado em 1982. Em 1998 foi o lançamento do Rover Random, é a sua edição original. Em 1992 tivemos o lançamento do 9º volume do History of Middle Heart, Sauron Defeated, e também no mesmo ano o lançamento do The Tolkien Family Album, o álbum de fotografias da família Tolkien. E é isso, pessoal. Por hoje o nosso TT News fica por aqui bem curtinho, mas temos sempre notícias para trazer para vocês. Vocês já sabem como é, pessoal, se ainda não deixaram um like, deixem aí embaixo, comentem o que acharam, uma letra, um emoji, um ponto, o que vocês quiserem. E também sigam-nos pelas nossas redes sociais, sigam também o nosso blog, e também nos podem ajudar comprando na Amazon. Através dos nossos links, podem comprar livros, outros artigos, ou subscrever a Amazon Prime Video, e também nos podem ajudar através do Submarino, comprando através da página do Tolkien Talk. Também se podem tornar padrinhos, ou madrinhas aqui do canal, ajudando com uma certa quantia monetária, e sem qualquer compromisso, e ainda se podem tornar legendários, ajudando-nos com as legendas, aqui para os nossos vídeos. Por hoje, ficamo-nos por aqui, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemos no próximo, e um grande beijinho! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.